Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Sofisa Direto e também o aplicativo do Sofisa, né? Já fizemos um vídeo falando do Sofisa Direto aqui no canal quando comparamos a conta digital com outros bancos comparamos também o investimento de R$1 e também falando dessa conta com o cartão agora vamos ver o que tem de novidade, o que houve de novidade nesse período, tá bom? é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje o cartão é um cartão de débito, né? você pode usar para compras e sacos, vocês podem ver o designer dele é esse cartão, tá bom? você está vendo aí que ele pode ser usado, ele é controlado pela VEX e pode sacar em caixas 24 horas, tá? é um cartão simples, tá? o Sofisa precisava ter um cartão desse porque ele só ficava por transferência bancária então o que houve de mudança foi que agora você tem boletos então você pode emitir boletos pelo aplicativo do Sofisa para depósito, tá? e pagar em qualquer banco, qualquer caixa eletrônica, qualquer agência e qualquer lotérica, né? o valor mínimo R$30,00 e o valor máximo de R$5.000,00 por boleto, tá? então agora você tem a opção de fazer depósitos por boleto no Sofisa Direto tem também depósito por cheque por imagem então você tem a opção de também fazer depósito por cheque por imagem, tá? e tem também a opção de fazer transferências ilimitadas então agora você pode fazer transferência quantas você quiser do aplicativo Sofisa Direto para outros bancos sem pagar nenhuma tarifa igual o Banco Inter, né? então você pode também fazer agora por boleto, por transferência bancária e também por cheque por imagem então como depositar dinheiro na conta do Sofisa ficou muito fácil, tá? então entrou essa opção aí para alguns clientes que não enviou a selfie ainda do aplicativo a atualização do aplicativo você precisa tirar uma selfie e enviar para eles para liberar o depósito ilimitado por transferência, tá? então se sua conta é antiga, faça uma selfie clica lá em configurações envia uma selfie sendo aprovada você recebe um e-mail falando que você está pronto para enviar ilimitado transferência para outros bancos sem cobrar tarifa, tá bom? na opção minha conta não houve alteração nenhuma continua da mesma forma, dá para vocês verem aí o cartão Sofisa também não sofreu nenhuma reação você pode gastar até 5 mil reais por dia no cartão de débito do Sofisa, tá? e você pode pedir para alterar caso você queira enviando para eles alteração ou se tiver uma opção para vocês puxarem aqui para reduzir ou para aumentar nessa bolinha com o símbolo do Sofisa aí, ó tá bom? então tem essa opção também para alterar ou você envia um chat ou liga para eles pedindo ou se tiver uma opção para vocês aqui também pode você pode gerar também o cartão virtual, tá? basta você digitar a sua senha de 4 números que vai gerar um cartão virtual para compras pela internet, tá bom? investimentos, você tem a opção do CDB pós-fixado, CDB IPCA, CDB pré-fixado, LCA pós-fixado estes são os investimentos que tem o banco Sofisa disponível para você pelo aplicativo do celular, tá bom? você pode fazer recarga de celular, pagamento de contas, DDA e agendamento de contas também pelo aplicativo, tá bom? vocês tem aqui no aplicativo do Sofisa tudo isso que eu falei, coisas que tem em grandes bancos, né? então vocês observam aqui na conta do aplicativo do Sofisa que você pode ter uma conta corrente, né? de graça, sem tarifa alguma do Sofisa com tudo isso que eu falei pagamento, DDA, investimentos, fazer recarga de celular transferências limitadas, fazer depósito por boleto fazer transferências online, né? cheque por imagem e caso você tenha alguns produtos como o Sofisa como financiamento de casa ou coisa parecida pode ser que para você apareça coisas a mais na sua conta, no seu aplicativo, tá? Leandro, vale a pena fazer uma conta do Sofisa direto? se não tem cartão de crédito, não tem cheque especial não tem limites para alguns clientes, o Sofisa disponibiliza o seu limite de investimento, né? com uma taxa aí de juros atrativo, né? porém ele utiliza do seu investimento o valor fica preso para que você não tenha calote, né? não tem cartão de crédito ainda para o Sofisa continuar a disputa aí de grandes bancos digitais ele precisa trazer aí limites de cheques especiais não atribuído ao investimento trazer também cartões de crédito mais sofisticado com um designer mais bonito porque esse daqui não tem muita eu não vejo muita beleza nesse cartão aqui não, tá? ele também é um cartão bem muito fraquinho nem parece ser um cartão de crédito parece bem simplesinho, né? para compras e saques da maneira Mastercard agora ele precisaria trazer um cartão de crédito talvez um internacional talvez um gold e um platinum para brigar aí com o Banco Inter para brigar com os bancos o Banco Original o Neste e por aí vai, né? então é um banco muito bom para quem não tem conta em banco não quer pagar tarifa está de bom tamanho, né? se você quiser uma conta de débito uma conta para débito só para movimentar a conta com investimentos e por aí vai vale a pena sim não vai pagar tarifa nenhuma, né? então desde que você não solta o dinheiro para o banco à toa só eles ganham e você não ganha nada então eu acredito que vale a pena sim tem um investimento que chegou para mim aqui da Páscoa do Banco Sofisa CDB pré-fixado para um ano 9% ao ano, tá? então está dando uma taxa de juros aí de 9% ao ano se você deixar dois anos 9.5 e três anos 9.6, tá? então é uma promoção de Páscoa do Sofisa direto geralmente eles estão pagando por ano 7.4 7.5 estão dando 9 então está sendo um bom aí investimento para um ano promoção de Páscoa tem que aí você precisa acessar sua conta e entrar aí e fazer seu investimento tem que ler as regras que é para cada cliente aí que está recebendo essa mala direta do Sofisa, tá bom? então este foi o vídeo de hoje com a novidade aí da transferência ilimitada que não tinha que agora tem e que antes não precisava tirar selfie agora precisa para você conseguir ter ilimitado as transferências boletos também não tinha agora tem então também se tornou um bom atrativo aí cheque por imagem uma maravilha também este foi o vídeo de hoje gente ao Sofisa não é não Joquinha? vamos para os abraços então? vamos dar um abraço pessoal? vamos dar um abraço pessoal? é? você quer mandar um abraço? não sei se vocês sabem o Joquinha fez aniversário ontem 3 aninhos de vida já ganhou o presentinho dele né Joquinha? já passeou já se divertiu Joquinha é da raça ilhasa tá bom? quero mandar um abraço para o Thiago Silva de Guaratinguetá, São Paulo não é verdade? o Thiago mandou um abraço tá? Edson José Sajúnior Aracaju Aracaju né? Sergipe um grande abraço para você também Edson Anderson Pereira Reis Mirabela Norte de Minas um grande abraço para vocês mineiros meus amigos que estão ligadinhos aqui no canal cartões de crédito Altam pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus e com Deus e com Deus e com Deus Obrigado.